Vamos começar mais uma gameplay aí de CSGO Competitivo, mapa inferno Vamos ver no que que dá aí Rush banana Smoke a meio Rush pelo fundo Rush apartamento Essas coisas aí Duas HE na banana Uma flash Smoke no meio Molotov apartamento Por aí vai Sem brincadeira aqui No coisa Que é pra Deixar os caras espertos Deixar os caras ligadão Vamos ver Ele até enterrou ali Tá tranquilo Bora nesse pique Ótimo Tchau 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 Vou deixar os caras espertos aí. Aí, deu pra deixar os caras espertos. E aí, eu vou deixar os caras espertos aí. E aí, eu vou deixar os caras espertos. Aí. 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 aí aí. 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 aí aí. aí 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 e aí 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 em aí aí eu acho foi os red shot cagada que eu dei no primeiro round os cara achou que eu tava hackeado Aí 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 E se alguém quiser dropar Uma coisinha aí pra mim, qualquer coisa Pode ser, pode ser Tu quer o quê? Tu quer o quê? Tu quer o quê? Aí 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 Oha! Oha! Valeu, cara. Valeu. Valeu, cara. Foi boa. Foi boa, pô. Foi boa. Tá, deixa eu voltar pra B. Ok. Não, B não. B não. Só uma granada. Tem B. Tem ALP aqui. Shhh. 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 Não, não, deixa só eu forçar Porra, esse JVS, tá? Não, não, deixa só eu forçar Tem A aqui também, tio Tem A aqui também, gente Beleza, beleza, beleza Ah, velho, esses caras estão de wow, tio Ele já vem cravado em mim Ah, não tem jeito não Não, 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 não tem jeito não Ah, é a primeira vez que eu vejo isso Isso foi mal Não, não tem jeito não Não, não tem jeito não Não, não tem jeito não Não tem jeito não Não, 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 não tem jeito não Beleza Beleza Não, não tem jeito não Ah, cara Não, não tem jeito não Não, não tem jeito não Beleza 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 Eu sei Eu sei Eu fico ali na caixinha Nas coisas ali Eu fico Eu sei Beleza Aqui Beleza 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 E aí E aí Ah, velho, é cheat, mano, é cheat, cheat, cara Ah, vamos, vamos, vamos marotar, sei lá Ah, vamos, 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 vamos Ah 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, eu vou pra B E aí 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 Vocês percebem que vocês só fala quando o cara tá prestes a atirar velho Tem que falar bem antes Eu tô fedendo aqui cara E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?